Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações, tendes paciência e vence, tendes paz e compreenderás vossas vidas e desta forma entenderás o ciclo que a vida tem, como na natureza, cresce e toma uma forma conforme o alimento que tu absolve. Quando o solo, a terra é bem tratada, uma planta cresce forte e oferece frutos saborosos. Quando tu é bem cuidado, tu cresce forte, saudável. E o que é esse bem cuidado? É só o que comer, o que beber? Não, é o que tu no seu dia a dia vivencia, sente, fazendo com que o corpo tenha essa energia a fazer com que tenha um incentivo, um objetivo, conforme esta vibração, essa energia emantada. Se tu vive um ambiente aonde há harmonia e a paz, o corpo vai refletir a isso, teus órgãos refletirão a isso. Isto facilita e muito para que o corpo compreenda e se fortaleça, sabendo absorver plenamente dos alimentos físicos, aquilo que cada órgão necessita para se manter na plena força. Da mesma forma, se o ambiente é tumultuado, com brigas e tudo mais, o corpo vai absorver essa energia. E é dentro disso que tanto é trabalhado. As orientações primórdia a cada um é restabelecer a harmonia e a paz em ti, no ambiente da qual tu vive, com as pessoas da qual tu vive, para que possa haver essa comunhão da saúde. Para fazer com que a saúde física, mental, espiritual, faça com que tudo esteja na mais perfeita sincronia. E vemos a dificuldade da qual é, se colocar em prática, esses pequenos pedidos. Em fazer uma reabilitação energética junto ao ambiente. Fazendo com que assim tu perceba do quanto pequenas atitudes vão lhe tornar mais simples, recuperar, fortalecer a plenitude do vosso corpo. Assim, abri vossos corações, tire as mágoas, os rancores, reconcilia-te com os seus, para que essa expurgação desses males, dessas mágoas, proporcione a primeira limpeza da qual é necessária. Limpar a mente e limpar o coração, Para que tu compreenda, entenda e consiga assim sentir o ambiente que está à sua volta. Para que tu possa, dessa maneira, fazer os ajustes. Melhorando a ambiência, melhorando a vibração, tu melhora. Assim, tua mente se abre e tu começa a compreender e entender dos ciclos da natureza, quanto é importante ter o alimento certo à sua volta. Nutrindo de energia, o alimento físico fará a sua parte. Fazendo desta forma, nesta comunhão, o fortalecimento perfeito da qual muitos querem. Fazendo dessa maneira com que tu veja que o corpo precisa apenas ser bem cuidado. O amor da qual nosso Senhor tanto pediu em todas as suas aparições. Ele curou o cego, ele curou o leprosos, curou todos que vinham com o coração aberto, com a mente aberta. Não deixavam com que os preconceitos os paralisassem. Eles iam, o cego, ele via a cura que ali foi buscar. Ele tinha visão plena daquilo que desejava, queria e se esforçou, buscou. Os leprosos, da mesma forma, limparam os caminhos, limparam-se das mágoas, dos rancores, para buscar a limpeza do corpo. E assim, vós, está pronto a limpar teu coração, a limpar a vossa mente, para alcançar a cura do corpo? Está pronto a abrir teu coração e pedir perdão? Está pronto a querer verdadeiramente o bem para vós? Compreendeis que o Cristo exemplificou tudo o que deveríamos fazer para crescer e ser forte. Mas muitos ainda acham que pedir perdão, desculpas, é fraqueza. É ser pequeno, ser rebaixar, como muitos falam, e não veem que só aquele que verdadeiramente é forte, tem esse poder, consegue, de coração limpo, com verdade, perdoar-se para perdoar. Assim, cada um de vós pode e alcançarás todo o bem que desejais, a partir do momento em que limpai vossos corações. Mas essa intoxicação da qual muitos têm, vem desse vibracional, dessa energia da qual tantos respiram diariamente. Muitos trabalham essa energia e não percebem, quando desejam o mal aos outros. Quantas e quantas vezes, nas visitas da qual se é feita, vemos lares plenamente bagunçados energeticamente, tumultuados, brigas constantes. E ali a influência que vem desses meios, internet e outros, e as pessoas não se dão conta. Desejam o mal, porque permitiu esse mal entrar e fazer com que a vossa mente, o vosso coração, estivesse embriagado com esta energia. Assim, Jesus pedia, Orai e vigiai, Orai e vigiai, Para que o mal não adentre as vossas vidas. Assim, pedimos a cada um de vós, Ore, vigie, E ame-se verdadeiramente. Não permita que A fraqueza O induza novamente a errar. Constantemente, Está sendo pedido a todos Para que cuidem Da alimentação. Nesse dia a qual Nosso irmão Bezerra veio, Alertou muitos, muitos, Que ali estavam intoxicados. Por quê? Porque se deixam levar, Se deixam influenciar, Acham que não fará mal apenas Um pouquinho disso, Um pouco daquilo outro, Acham que é exagero, Tanta disciplina, E não vê, Que o alimento que está oferecendo ao corpo, Está envenenando sua saúde. O corpo, Vai avisando, Vai lhe trazendo, Os sintomas, Mas muitos vão, Resistindo, Resistindo, Remediando, Retardando, O processo da qual, A dor vai vir cobrar. E quando essa chega, Ela cobra, Ela mostra, Para que você, Veja, Que começou a errar, Há décadas atrás, E não ouviu, Os alertas da qual, Foi lidado. E ele pede, Ajude-me, A dor, É esse pedido de socorro, Que o corpo pede, Se tu tem, Ouvido, E consegue ouvir, Vai entender o recado, Vai saber, Oferecer a ele, Uma condição de, Recuperação, De renovação, Que, A disciplina, Vai lhe proporcionar, Aqui, Nós podemos, Oferecer, Esse caminho, Mostrando a vós, O que deveis fazer, Como, Quando, Por quanto tempo, Não tenhas pressa, A pressa, Já fez com que tu, Acelerasse esse mal, Que hoje, O trouxe a cá, Tendes, A paciência, A determinação, A disciplina, E verás, Que com, A devida preparação, Com o tempo adequado, Tudo volta a ter, Uma energia adequada, Que vai, Gradativamente, Reparando, Aquilo que está, Errado, Tendes paciência, Persevera, Acredita, E tenhas certeza, Que, Alcançarás, O bem que deseja, Estaremos a ajudar, Cirurgias, Serão feitas, Orientação, Serão trazidas, Bastando, A cada um, Fazer a sua parte, Quando sair, Desta casa, Lembrais que, Não encerrou, A ajuda, Apenas, Deu-se início, Sua casa, Seu trabalho, Na sua vida, Coloque em prática, Essas orientações, Leve para a sua vida, Novamente, A saúde, A alegria, A paz, Que só vós, Podereis alcançar, Pelo esforço, Pela determinação, Fazei como aquele cego, Abra teus olhos, E busque, A saúde que desejas, Fazei como os leprosos, Limpe, Os seus caminhos, Limpe teu coração, E busque a sua saúde, Busca, Encontras, Afirma aquele, Que venceu a tudo, Até, Esse que muitos, Tenham medo, A morte, Que não existe, Abra teu coração, Persevera, Busque verdadeiramente, E tenhas certeza, Alcançarás, Alcançarás, Viverás, Novamente, Na plenitude, Da essência divina, Da qual tu és, Jesus, O Cristo, Afirmou, Vós sois deuses, Quereis algo, Busca, Persevera, Batei a porta, E alcançarás, Determinação, Traz a recompensa, Para cada um, Que se esforça, Alcança, Jesus afirmou, E ele novamente, Chama a vós, A perseverar no bem, A acreditar em ti, Para vencer, Que a luz do Cristo, Ilumine sempre, Os vossos corações, Nossa gratificação, Pessoal, Gostaram da mensagem? Então, Clica aí no gostei, No like, Compartilhe, Se inscreva no nosso canal, Que você vai receber, Todo dia, Uma mensagem nova, Vindo lá do mundo espiritual, Para o seu coração, Esse, É o nosso canal, Gostou? Gostei, Compartilhou? Compartilhei, Se inscreveu? Eu me inscrevi, Eu recebo, Faz a sua parte.